Agora não podemos esquecer que o Bazar Solidário da AMA, da AMA da Cidade Nova Peruíbe, dia 5 e 6 de dezembro, das 15 às 19 horas, Avenida D. Pedro II, 393 Cidade Nova Peruíbe. Então, o que é legal lá? Você pode levar artesanato, roupa de cama para participar desse bazar. As inscrições estão abertas, é só entrar em contato na AMA da Cidade Nova Peruíbe, com nossa amiga Solange. Solange, nossa guerreira, um abração para você. E olha, gente, vocês que são moradores do bairro aqui, vamos colaborar, vamos ajudar. Vai se associar lá, é importante ter uma associação. A Solange já trouxe vários benefícios aqui para o nosso bairro, como a Polícia Solidária e muitas outras coisas. Vamos colaborar. Peruíbe está ficando uma cidade violenta. Cada dia que passa o negócio está ficando preto, está ficando feio realmente a cidade de Peruíbe. Então, vamos se unir aqui, nós moradores aqui do bairro, aqui da Cidade Nova Peruíbe. Vamos lá participar, tá? Estamos de volta para o programa Socorro Mendonça. Então, não esquecendo, gente, olha, que a Favorita está com promoções imperdíveis. Comprou, amou, ganhou. Então, são várias promoções, tá? A Favorita é uma empresa do grupo AMS Planejados, que tem a Favorita, tem a Delano, tem a Nil, tem a M. Estilo Casa. Você quer trocar os seus móveis, fazer os seus móveis planejados, os móveis convencionais também, que vocês estão acompanhando aí as imagens. Então, é só ir lá no grupo AMS Planejados. Só que agora nós vamos receber o Mário Construtor e nós vamos falar desse momento. Mário, tudo bem? Tudo bem, Socorro. Mário, como estão, assim, as construções aqui na cidade de Peruíbe? Você que sempre está há 14 anos aqui na cidade, sempre cuidando das construções, fazendo casas, fazendo obras, cuidando das várias casas, várias construções. Como está esse momento hoje aqui na cidade de Peruíbe? Agora, no Socorro, está meio parado, por causa dessa, da eleição, da Copa. Então, toda época que chega a Copa e eleição, fica meio parada as obras, né? Então, fica muito devagar, devagar. Mas, graças a Deus, pela credibilidade que a gente tem, dá para a gente ir se mantendo. Tá, Mário, é assim, hoje a gente está, eu estava conversando com um amigo meu, a gente está com muito problema, assim, aventureiros que vêm para a cidade, pegam o dinheiro da pessoa. Então, você que está nos assistindo aí, muito cuidado com as imobiliárias também, por isso que eu indico a Mega Imóveis, né? Tem outras imobiliárias também no município. Cuidado na hora de contratar alguém para fazer, mexer na construção da sua casa, alguém para construir a sua casa, alguém para cuidar da sua obra, porque realmente está uma coisa séria aqui na cidade de Peruíbe. São muitas reclamações que eu recebo. Ai, Socorro, me ajuda. Então, com o Mário, não. Esse eu indico. Então, Mário, assim, muito aventureiro, né? É, tem muito aventureiro. E tem muitas pessoas que vêm de São Paulo para construir aqui. E, graças a Deus, a gente trabalha honestamente. E, quando a gente trabalha, a gente quer receber, mas... Às vezes tem as dificuldades, né? É, tem as dificuldades porque tem esse tipo de aventureiro que cobra mais barato e não tem a responsabilidade que a gente tem, né? Você já está no mercado há 14 anos aqui na cidade. É, na cidade eu estou há 14 anos. Cheguei aqui em 1º de janeiro de 2000. Graças a Deus eu vim aqui para fazer uma obra de um amigo meu. Fiquei. E pretendo não sair mais de Peruíbe, porque eu amo Peruíbe, tenho muitos amigos. Você é uma pessoa que é minha amiga, se tornou amigo. Então, graças a Deus, eu gosto muito de Peruíbe. Pretendo não sair daqui de Peruíbe. Mas, Mário, é assim, alguém quer contratar seu serviço? Qual o seu telefone? 9661-1914 e 8119-9701. Tá, agora vamos falar do lanche ali. O que é que você achou da V10 aqui em hamburgueria? O que é que você achou dos lanches? Gostoso. Eu gosto de hambúrguer. Nós pedimos uma poção de batata e mais um hambúrguer. Muito gostoso. Gostei mesmo. E pretendo agora, quando tiver um tempinho, vir até aqui para comer. Muito obrigada. Obrigado você, Socorro. Pois é, você que está aí nos assistindo, fala assim, ah, eu quero cuidar da construção da minha casa, da minha residência, da minha reforma. Então, é só contratar, contatar o Mário Construtor. Esse eu indico, porque realmente a gente tem que ter cuidado na hora de fazer esse tipo de serviço, porque Peruíbe está um caso, está coisa de louco a nossa cidade. Mas, não podemos perder a esperança. Eu volto já, já. Estamos de volta com a Prova Socorro Mendonça, agora com ela, a rainha, a rainha da televisão aqui de Peruíbe. O pessoal manda e-mail, cadê a dona Luz? Olha, a dona Luz está aqui. Dona Luz, tudo bem? Tudo bem, Socorro. Graças a Deus. E aí, o que é que você achou, assim, da V10 hamburgueria? Nossa, eu adorei, viu? E os donos são maravilhosos. Que beleza, viu? Eu quero que eles vão em frente, que eles são maravilhosos. Você viu o banheiro, que coisa linda, a decoração da casa, decoração. Olha para cima, que é uma decoração linda. Gente de bom gosto. Tudo lindo. Tudo lindo. É maravilhoso. Só que aí, as dicas da dona Luz. Gira, gira, vamos acompanhar as dicas da dona Luz e voltamos já, já. Dona Luz, então hoje tem reclamação, é isso? É. Então vamos lá. Me deram essa reclamação. Os turistas reclamam da falta de banheiro. Bastante. Lá, onde que fica isso? Na praça? Na praça Oswaldo Baldi. É. Lá em frente à sua casa? É, em frente à minha casa, Oswaldo Baldi. Das 17 horas e às 20 horas fica fechado, é? Fechado. E as pessoas ficam procurando banheiro, as pessoas que vêm de fora não acham banheiro. Tem uns que vai até no prédio, mas não pode. Nós não aceitamos no prédio. Então assim, então você vai agora olhar na câmara e mandar um recado para a prefeita Ana Preto. Ô Ana, você está bem? Ó, que esteja muito bem, Ana. Estão reclamando muito ali. Dos banheiros. Dos banheiros da praça Oswaldo Baldi. Ninguém vê, os turistas estão procurando para ir no banheiro. Ninguém tem, é tudo fechado. Você vê que quando está aberto paga 50 reais, 50 centavos. Então, e no instante, a turma fica tudo procurando. Porque eles fecham o banheiro e a turma vai no prédio. Nós não aceitamos as pessoas indo ao prédio, ocupar os banheiros do prédio. Por favor, eles estão pedindo lá. A socorre lá as pessoas que vêm de fora. São gente maravilhosa que vêm visitar a nossa cidade. Então, tem muita gente que está voltando, porque não tem lugar. O restaurante, não é todo restaurante que aceita eles, não é? Então, manda abrir os banheiros, por favor. O dia inteiro, que as pessoas estão o dia inteiro, a noite. Tem que ser direto, né? Direto, tá? Que nem cantiga de grilo, tá? Exatamente. Então, seus cabelos. Quem cuidou dos seus cabelos? Meus cabelos foi a Cris. A Cris, ela fez esse cabelo ontem. E é de graça, né? Que eu não pago nada. Aliás, eu não pago nada, né? Socorro. Não paga nada. E eu queria também mandar um abraço e beijo para todas aquelas meninas lá do supermercado extra. E um beijão e um abraço bem forte para o Ney. O Ney. O Ney do extra. O Ney do extra. Um beijão, tá? Hoje eu estou lá na balada com você. Sim, mas falando em balada, dona Luz, me fala uma coisa. Você continua indo nas baladas? Eu continuo indo nas baladas e chegando de manhã agora... Quais os dias que você está indo? É, quinta, sexta, sábado e domingo. Peraí, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas onde você vai? Agora, de vez em quando, eu fujo lá para Itariri, para uma fazenda. Itariri? É, é numa fazenda, é maravilhoso, socorro. Vai que você vai adorar. Nossa, tem cada gato. Eu não gosto de noite. Tem fazendeiro lá. Tem também. Tem. Ah, entendi. Nossa, está muito bom. Socorro, quero mandar um abraço e um beijo para Isabela. Isabela, eu sei que você está sempre me procurando na televisão e minha alma, tá? Um beijão. Fala que você agora está no Canal 12, TV Litoral. Isabela, eu estou no Canal 12. Manda e-mail, tá? Que eu sempre mando um beijão e um abraço para você, tá, Isabela? Um beijo. Um beijo. Só que assim, com as dicas da Dona Luz, nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já já no Sá Daí Não, que no próximo bloco tem muito mais para vocês aqui dos nossos anunciantes. No Sá Daí Não, eu volto já já. Seleiro do Rei, Empório de Peruíbe. No Seleiro do Rei você encontra produtos de primeira linha e com ótimos preços. Temos temperos, grãos, cereais, ração humana, sucrilhos, tudo a granel. Temos a linha Diet, sem lactose e sem glúten. Azeites especiais, doces mineiros, bacalhau norueguês e diversos tipos de sucos, óleo de coco extra virgem, alixia em calda, vários tipos de geleias e pimentas. Cestas para todas as ocasiões, vendas por atacado, entre outras novidades. Venha conferir. Saúde e bem-estar é no Seleiro do Rei. Avenida Padre Anchieta, 2681, no Ribamar. Fone, 3455-7215. Seleiro do Rei. Hoje somos uma rede, nossa força é a união. Nossa marca é o sorriso pintado no coração. Mais, queremos mais, eu me orgulho de ser farmais. Mais, queremos mais, eu me orgulho de ser farmais. Nossa farmais é demais! Lembo Piscinas. O melhor lugar pra você. Produtos químicos e acessórios em geral. Artigos para jardim, iluminação, bombas e filtros. Conheça a nossa linha de aquecedores para piscinas. Lembo Piscinas. Com sede própria. Da Avenida Padre Anchieta, número 1543, no centro, em Peruíbe. Telefone, 3455-2548. Lembo Piscinas. Caros vendedores e interessados na compra de imóveis em Peruíbe. A Mega Imóveis Peruíbe espera você para uma visita em nosso escritório para conhecer o mais avançado sistema de intermediação imobiliária. A Mega Imóveis Peruíbe dispõe de profissionais altamente treinados, os quais são assistidos por Milton Ferreira, profissional há mais de 21 anos atuando na área. Temos vários imóveis de alto padrão para você que procura um imóvel diferenciado em residenciais fechados, frente ao mar, também fora de condomínios. Dispomos também de casas e apartamentos a serem vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você que não tem muito tempo e quer mais informações sobre os imóveis anunciados, pode acessar o nosso corretor online e tirar suas dúvidas instantaneamente. Além de ter os melhores profissionais do ramo à sua disposição, aquele proprietário que deixa seu imóvel com exclusividade, com prazo igual ou superior a 180 dias, ganha um cupom para concorrer a um vale-viagem com direito a um cruzeiro de 7 dias e 8 noites. E o comprador ganha o cupom a cada 50 mil reais em compra de imóvel. O sorteio é feito ao vivo, na presença de todos os clientes e vendedores que estarão concorrendo em um coquetel oferecido pela Mega Imóveis Peruíbe no final do ano. Não perca tempo! Aproveite o momento favorável de boas ofertas e juros baixos e corra para a Mega Imóveis Peruíbe e realize hoje mesmo o seu sonho. Estamos esperando por você! A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, número 5.470, Palmeário Parque Turístico, em frente ao antigo Hotel Glória. Estamos de volta aqui com o programa Socorro Mendonça, diretamente hoje da V10 Hamburgueria. Estamos recebendo aqui a nossa querida Irene. Irene agora é presidente da Associação dos Moradores do Jardim das Flores. Tudo bem, Irene? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade. Eu assumi faz poucos meses a associação. E nós estamos desenvolvendo um trabalho e o primeiro trabalho que vamos estar fazendo agora é Natal para Todos. E a gente vai estar pedindo apoio para todo mundo e também nesse dia 29, agora de novembro, nós vamos estar fazendo um bingo, que é exatamente para beneficiar esse evento de Natal. Irene, lá no Jardim das Flores sempre tinha vários problemas, então agora vocês têm uma associação formada, regulamentada, tudo certinho? Tudo certinho. Hoje a associação, ela já tem CNPJ, está todinha organizada, do qual ela nunca teve documentação, é a primeira vez que tem. E tem uma coisa muito legal que a associação é dirigida só por mulheres. Só mulheres? Só mulheres. Puxa, faltou eu lá. Não, está convidada, está convidada a entrar, ajudar a nós. Muito obrigada e parabéns, viu? Obrigada, obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. Então parabéns, só que agora nós vamos a um pequeno intervalo e eu volto já já. Seleiro do Rei, Empório de Peruíbe. No Seleiro do Rei você encontra produtos de primeira linha e com ótimos preços. Temos temperos, grãos, cereais, ração humana, sucrilhos, tudo a granel. Temos a linha Diet, sem lactose e sem glúten. Azeites especiais, doces mineiros, bacalhau norueguês e diversos tipos de sucos. Óleo de coco extra virgem, a lixia em calda, vários tipos de geleias e pimentas. Cestas para todas as ocasiões. Vendas por atacado, entre outras novidades. Venha conferir. Saúde e bem-estar é no Seleiro do Rei. Avenida Padre Anchieta, 2681 no Ribamar. Fone 3455-7215. Seleiro do Rei. Hoje somos uma rede, nossa força é a união. Nossa marca é um sorriso pintado no coração. Mais, queremos mais. Eu me orgulho de ser farmais. Mais, queremos mais. Eu me orgulho de ser farmais. Nossa farmais é demais. Lembo Piscinas. O melhor lugar pra você ir. Produtos químicos e acessórios em geral. Artigos para jardim, iluminação, bombas e filtros. Conheça a nossa linha de aquecedores para piscinas. Lembo Piscinas. Com Zé de Própria. Da Avenida Padre Anchieta, número 1543, no centro. Em Peruíbe. Telefone 3455-2548. Lembo Piscinas. Para sua família de invenção e lazeria. Caros vendedores e interessados na compra de imóveis em Peruíbe. A Mega Imóveis Peruíbe espera você para uma visita em nosso escritório. Para conhecer o mais avançado sistema de intermediação imobiliária. A Mega Imóveis Peruíbe dispõe de profissionais altamente treinados. Os quais são assistidos por Milton Ferreira. Profissional há mais de 21 anos atuando na área. Temos vários imóveis de alto padrão. Para você que procura um imóvel diferenciado. Em residenciais fechados, frente ao mar, também fora de condomínios. Dispomos também de casas e apartamentos a serem vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você que não tem muito tempo e quer mais informações sobre os imóveis anunciados. Pode acessar o nosso corretor online e tirar suas dúvidas instantaneamente. Além de ter os melhores profissionais do ramo à sua disposição. Aquele proprietário que deixa seu imóvel com exclusividade. Com prazo igual ou superior a 180 dias. Ganha um cupom para concorrer a um vale-viagem. Com direito a um cruzeiro de 7 dias e 8 noites. E o comprador ganha o cupom a cada 50 mil reais em compra de imóvel. O sorteio é feito ao vivo na presença de todos os clientes e vendedores. Que estarão concorrendo em um coquetel oferecido pela Mega Imóveis Peruíbe no final do ano. Não perca tempo. Aproveite o momento favorável de boas ofertas e juros baixos. E corra para a Mega Imóveis Peruíbe. E realize hoje mesmo o seu sonho. Estamos esperando por você. A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, número 5.470, Palmeário Parque Turístico. Em frente ao antigo Hotel Glória. Hoje diretamente aqui da V10 Hamburgueria. A gente só tem que agradecer aos nossos anunciantes, aos nossos parceiros, aos nossos amigos. Um abração para a Luciana lá do Bolo Mineiro que assiste todos os meus programas. E ela falou assim, ó, eu adoro quando você fica brava. Luciana, calma. Qualquer dia eu roda a Baiana aí. É de vez em quando só, tá? Mas assim, a gente só tem que agradecer aos funcionários aqui da V10. Está um ambiente assim, aconchegante. Com os lanches maravilhosos, deliciosos, tá? A gente convida realmente vocês a virem conhecer. Obrigada e até a semana que vem, se Deus quiser. Bye, bye. Um. Dois. Três. 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 Três.